Tá molendo aqui, filha. Tem nada não, depois não chove. Ah, vira boa. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Volte! Ah, agora sou eu. Sonhar. Agora sou eu. Dá certo não. Pastor cantando não dá certo não. Tem que ser no playback aqui, playbook. Vamos lá, vamos lá. Compartilhe aí. Compartilhe em nome de Jesus. Vamos alcançar o maior número de pessoas para estar escutando a palavra do Senhor. Talvez pela sua vida. Imagina você compartilhando essa live para uma pessoa e essa pessoa se converteu. Você vai ser responsável pela salvação dessa vida. Então assim, compartilhe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Compartilhe aí, terra. Terra não. Benção. Glória. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Compartilhe aí. Castorzão aqui cantando não dá certo. Matheus que diga, né Matheus? Vamos lá. Pastor Flávio, pode mandar a solicitação aí, tá? Pastor Flávio, manda a solicitação. Estou ficando careca, vocês estão vendo, né? Mas vai crescer, viu? Vamos ver se eu faço um implante, né? Está difícil. Vamos lá. Chama ele. Glória a Deus. Aí. Vamos orar para parar de travar, porque está complicado. Está bom agora. Lá estou aqui. Graça e paz, pastor. Olá, povo lindo de Deus. É benção. Pessoal, depois daquele testemunho pessoal, pelo amor de Deus, chama o pastor Flávio de novo, porque ele é uma benção, ele é engraçado, ele falou a nossa língua e gostamos. O senhor vai ter uma hora agora, uma hora, para o senhor falar do seu testemunho, ou pregar. Fique à vontade aí para fazer o que o senhor quiser. Fique à vontade. Eu quero cumprimentar vocês com a paz de Jesus, quero dizer para todos vocês que estão vendo, ouvindo, eu vi aí os sonhos. Eu tenho uma qualidade muito grande comigo, modéstia à parte, não sou uma pessoa hipócrita. O pastor falou aí, qual é o seu maior sonho? Irmãos, eu tenho uma vida quase perfeita, porque perfeita é Jesus. Eu tenho uma mulher que eu amo, eu moro numa casa simples, humilde, mas eu tenho muita felicidade na minha vida. Eu sei dar valor nas coisas de Deus na minha vida. Eu não murmuro e não reclamo nunca, graças a Deus. Não que eu nunca tenha sido assim, já fui uma pessoa de reclamar bastante, questionar muito, eu já fui uma pessoa de murmurar, mas Jesus me libertou. Quando ele faz a obra, ele faz completa. Aí o senhor disse, diga aí, escreve aí qual é o seu sonho. Meu sonho hoje, irmão, é ganhar um milhão de reais. Porque eu tenho saúde, eu tenho uma esposa linda, eu sou lindo, e minha vida é perfeita com Jesus. Eu sou um homem ousado, corajoso, não tenho medo de ninguém, a gente tem que temer a Deus. Não é verdade? A Bíblia diz, tema a Deus. É, a Bíblia manda, Mateus 10, tema a Deus, que pode matar você e lançar sua alma e seu corpo no inferno. As pessoas têm medo de Deus, irmãos? Elas não têm medo de Deus, elas têm medo de governo, têm medo do diabo, têm medo do vizinho, têm medo do traficante, têm medo de tudo, mas não têm medo de Deus. Pois, olha, as pessoas dizem assim pra mim, você aceitou Jesus pra não ir pro inferno? E tem um motivo maior? Depois você aprende a amar esse Deus. Não é verdade, pastor? Eu tava vestido de travesti na rua, fumando pedra, usando droga. Eu tava vestido de travesti, escondendo o trem. É, os mineiros falam assim, escondendo o trem. Eu escondia meus órgãos genitais, eu deixei cabelo crescer, eu queria ser mulher. Eu queria virar mulher, não virei mulher. Falei, vou virar é homem, homem de Deus. Aí. Amém. Olha aí. Eu na rua, se prostituindo. Olha aí se é uma vida miserável, uma vida infeliz, vida de prostituição. Tá queimado o diabo. Em nome de Jesus, eu vou sair daqui. Me levantei e saí. Aprendi a trabalhar. Aprendi a me relacionar com pessoas. A fazer parte da sociedade. Isso tudo que eu estou dizendo, entra na palavra que eu vou trazer. Amanhã eu vou estar pregando ela no meu canal. Mas hoje eu quero agraciar você. Porque Salomão disse que a palavra vale mais do que ouro e prata. É. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela transforma. Eu não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás, irmão. Eu não sou mais um ser humano de dez anos atrás. Todos os dias eu melhoro um pouco. Por isso eu disse brincando, mas brincando com muita realidade. Meu sonho é ganhar um milhão. Para eu fazer tudo o que eu quero. Viajar para onde eu quero. Trazer para a minha casa quem eu quero. Sustentar quem eu quero. Eu tenho prazer. Amanhã vem mais um rapaz para cá. Visita. Vem de Minas. Minha casa está sempre cheia de pessoas. Nós assistindo filmes evangélicos. Lendo Bíblia. Orando. Cantando sete hinos da arpa. Nós cantamos todo dia. Todo dia. Daniel. Ele orou três vezes por dia. Todos os dias eu e André entregamos a Deus sete hinos da arpa. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. A gente adora o Senhor com a nossa vida. Muitas vezes você fala. Meu Deus, eu estou desesperado. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Meu Deus, meus filhos na droga. Meu marido me traindo. Adultero. Minha mulher não faz nada dentro de casa. Não vai para a igreja. Todas pessoas. Todos nós temos problemas. Vá adorar a Deus. Cala a tua boca. Vá adorar a Deus. Feche essa matraca. Bota seu joelho no chão. Ora dez minutos. Pegue sua vida e comece a adorar a Deus. Você vai ver o movimento. Mas não é só um dia não, tá? É que tem gente que louva a Deus uma vez por mês. E o diabo o mês todinho. Você não pode servir a Deus e ter um caso com Satanás. Pode não. Não. Se vai ter, não tem nada a ver. Tem nada a ver não? Tem. Claro que tem. Eu vejo as lives nas redes sociais. Nas redes sociais. Eu vejo o vocabulário das pessoas. As xírias. Eu vejo o Ié. Iéi doido. Iéi velho. Mano. Pelo amor de Deus. Esse povo não tem mudança nenhuma de Deus na vida. Você sabe o que o mundo olha para você e diz? Para mim ser crente igual àquilo? Deus me livre. Fulano é crente? Nem parece. Hoje vivemos uma geração que você olha para os cristãos e diz. Eu nem sabia que tu era crente. Porque não se vê mais o brilho do Espírito Santo. Não se vê mais as pessoas mudança. É verdade ou não é, pastor? Não se vê. Porque a gente não nota mais a mudança de vida. Tudo é igual. Bode, ovelha, está tudo igual. Tudo iguaizinhos. Mas, Deus advertiu que naquele grande dia vai separar os bodes das ovelhas. Hoje em dia eu estou muito temeroso a Deus. Eu tenho muito medo, irmãos. Tenho muito medo. Medo mesmo. A Bíblia diz, aquele que está firme, cuide para não cair. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Fica com uma palavra que eu vou começar agora. Agora eu vou começar a pregar. Uma das palavras que eu mais prego na minha vida. E uma das que eu mais admiro e gosto. Eu vou te explicar por quê. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Nunca mais esqueça essa palavra. Pegue uma caneta. Pegue um pincelzinho. Marca texto. Sublinha de amarelo. Ela é bem sublinhada de amarelo na minha Bíblia. Ela é bem sublinhada. Eu tenho quatro Bíblias. A maioria tudo detonada. De tanto eu riscar, mexer, bulir. Ó. Jeremias 17, versículo 9. Eu gosto demais e prego isso aqui quase todos os dias da minha vida. Eu falo isso aqui dentro de casa. Nas redes sociais. Nas igrejas onde eu sou convidado. Sempre. Casa de recuperação. Todo lugar que a gente vai. Eu falo essa palavra. Eu ministro isso daqui. Eu vou te explicar por quê. Vai ser uma mensagem temática dentro disso aqui. Versículo 9. Enganoso é o coração. Mais do que tudo. Todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Eu. Versículo 10. Eu. O Senhor. Esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um. A cada um. Individual, hein? Segundo os seus caminhos. Onde é que tu vai? Onde tu vai? Onde tu anda? Tá indo pra onde? Pra onde vai? Se lidou segundo os seus caminhos. E os frutos de suas ações. Tá fazendo o que com a sua vida? Só esses dois versículos. Preste bem atenção. Deus dá a cada um. Segundo os teus caminhos. E o fruto de tuas mãos. Olha, irmãos. Eu vejo coisa. Eu gosto de falar. Eu vejo pessoas nas lives. Com um copão de azeite. Adivinhando a vida das pessoas. Eu vejo pessoas em live. Cantando, dançando, pulando, chiando. Eu vejo política. Eu vejo a divisão do povo. Ó. Pensa no povo miserável. É o povo desse Brasil. Nós temos um presidente. Se goste ou não. Nós temos um. Não é meu presidente. É nosso. E o nosso dever é orar por ele. Pra ele governar o país. Com dignidade. Com honestidade. Com integridade. Com lealdade. O que nós não tivemos. Há mais de 50 anos. Mas. Mais da metade do nosso país. Torce pro homem quebrar a cara. Fazer maltrato. Fazer o mal. Torce. As pessoas ficam torcendo. Pras coisas ruins acontecerem. Isso é muita cara de pau. Porque tudo de ruim que acontece. Vai. 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 Atingir. A nós mesmo. Tu pode entender isso, pastor. As pessoas ficam torcendo pelo mal. Vai atingir nossos filhos. Nossas igrejas. Vai atingir nossa família. Ao invés de orar. Jejuar pelo país. Pela nação. Deus dá a cada um. Individualmente. Daí. Eu, Flávio Amaral. Que outra época. Escondia meu órgão genital. Embaixo das pernas. Me fingia ser mulher. Queria ser respeitado. Como Flavinha. Cara de pau. Diabo. Púrim. Queria botar o piu-piu na canela. Imagina tu. Eu hoje. O pastor. Com as pernas cabeludas. E com o piu-piu na canela. Na panturrilha. Botar um beija-flor no peito. Ah, diabo. Mudando minha característica. Destruindo meu corpo. Queria quebrar nariz. Graças a Deus. Deus permitiu que eu quebrasse a cara. E se voltasse para Deus. As pessoas. Vão para a igreja duas, três vezes na semana. Reclamando, viu? Quando o culto demora mais de duas horas. Davi disse o que em Salmo 122? Alegrei-me. Quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Mas os crentes de hoje em dia sabem como é? Me agoniei-me. Me agoniei-me. Quando me disseram. Amanhã tem culto. Bando de cara de pau. Mas as bênçãos tu quer. Vitória toda hora. A boca é só vitória. Mas nem a prova tu passa calado. Adorando. Deus dá a cada um. Ó. Coração perverso. Enganoso. Coração aqui. Não é esse na caixa torácica. Não é dentro do peito. O coração é o pensamento. É o que você pensa. É o que você sente. É o que você faz. É isso aí que é o seu coração. É o sentir. Pensar. Sentir. E agir. São os seus corações. É a sua alma. É as suas ações. Por isso. Isaías escreveu em capítulo 29. Versículo a partir do 13. Esse povo me loupa com a boca. Com os lábios me honram. Mas o seu coração. Está muito longe de mim. Mas Deus é poderoso. Ele diz. Mas eu vou fazer uma obra. Querendo ou não eu faço. Um espanto. Um assombro. Como ele fez na minha vida. Quem olhava para mim. Irmão dizia. Vai morrer esse satanás. Diziam. Era o que eu ouvia. Vai morrer esse diabo. Picha feia. Demônio. Viado. Ladrão. Drogado. Eram estes os nomes que eu levava. Tá? Não se escandalize não. Boiola. Baitola. Qualira. Eu tinha vergonha, irmãos. Eu chorava de vergonha. E olha o tanto que eu sou bonito. Olha só a pele do homem. Os cabelos. Que coisa mais linda que eu sou hoje. Aí o diabo usa alguns e diz assim. Tava mais bonita antes. Sai pra lá, satanás. Tô não, irmão. Deus sabe, pastor velho. Que eu estou muito mais bonito hoje. E feliz com a minha esposa. Que eu amo demais. Uma vida miserável. Uma vida infeliz. Mas eu queria carro. Eu queria ir pra Europa. Eu queria fazer cirurgia. Arrancar meu órgão genital. Eu não arranquei, tá? Na minha época nós éramos considerados como travestis. Hoje todo mundo é trans. Todo é trans. Eu tava com um menino aqui dentro de casa. 22 anos. Falou pra mim. Pastor, você chega lá. Você chega lá e fala que seu nome é Whitney Houston. Eles colocam Whitney Houston. Fala que teu nome é Madonna. Coloca Madonna. Você chega lá. Chega qualquer homem. Qualquer pessoa lá e fala. Meu nome é Binlade. Eles botam Binlade. É trux. É lixo. Meu nome aqui é Jumenta Silva. Eles colocam lá. Jumenta Silva. Acabou, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Está preocupado com o quê? Eu quero um milhão, mas pra gastar na obra de Deus. Não pra fazer minha vontade. Sabia? Se você não sabe, Deus sabe. E ele dá a cada um de nós. Segundo o fruto de nossas mãos e o caminho dos teus pés. Quer bênção? Marra acorda 10 horas da manhã. Quer ser promotor, advogado, juiz, psicólogo? Acorda na hora do almoço. Tu já viu essa geração? Fala, Deus. Eu quero ser... Tu pergunta pra qualquer menino de 10, 14 anos. Quer ser o quê quando crescer? Ainda bem que meu sobrinho falou que a tia é grande. Graças a Deus. Falei, grande é Deus. Você vai ser o melhor da Terra. Porque você pode ser o melhor da Terra no que você vai fazer. Desde que você se esforce, levanta, anda, caminha. Deus falou várias vezes pra Josué. Ponte de pé. Levanta que eu falarei contigo. Por isso que Deus usou Jeremias. Deu as palavras pra Jeremias. Coração é mau, é perverso. Do nosso pensamento só sai derrota, miséria. Palavras negativas. Não é verdade, pastor? Aí Deus usa Salomão, dá um versículo pra ele, dá inteligência pra ele. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É dele que procede as saídas da vida. Quando Salomão deu esse conselho, ele falava do pensamento. A gente guarda xícara quebrada. Guarda um saquinho da batatinha do McDonald's. Guarda brinco quebrado. Guarda raiva. Guarda mágoa. Guarda a meia suja. Guarda até as cuecas sujas. Mas não guardam as palavras do Senhor. Davi disse o quê? Guardei a tua palavra no meu pensamento. Para não pecar contra o Senhor. Mas eles guardam o quê? Fotos nuas. Pornografia. Final da novela, tieta. Final da novela. Guarda. Eu lembro. Ah, eu lembro da novela. Lembra? Mas pergunta um versículo bíblico. Que os caras de pau dizem. Senhor, é meu pastor. Nada me faltará. A única coisa que falta nos cristãos hoje é vergonha na cara. Porque o Senhor é nosso pastor. De nada nós sentiremos falta. Porque Ele, o nosso Deus, Ele suple todas as nossas necessidades. Porém, se eu tiver vontade de comer o que eu não tenho, eu vou jejuar e orar porque amanhã Deus proverá. Aleluia. Eu adoro esse Deus com a minha vida. Eu não aceitei Jesus ontem, não. Eu estou há 14 anos caminhando com Deus. Hoje eu vi vários ex-gays. Vários gays e travestis nos meus vídeos. Falando do que Deus fez na minha vida. Lembra dele? Lembra dela? A Flavinha Piovani. Morreu. Morreu. Flavinha Piovani. Agora é missionário Flávio. Pastor Flávio. Homem de Deus. E se o diabo ficar com raiva? Jeová Júnior. Viu? É o que eu sou. Pequeno Cristo. Filho de Deus. Não do diabo. Eu vou morar no céu. Pode cair Moro, cair Bolsonaro, cair Lula, cair Dilma. Tudo. Pode cair chuva de canivete, meteoro no céu. Nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Não tem que se preocupar com as coisas do mundo. Se preocupe em ganhar alma pra Jesus. Porque disso é que Deus vai te prestar conta. Quem ganha uma alma pra Jesus, encobre milhares de pecados. Quando eu descobri isso, irmão. Falei, ixi, eu tenho que ganhar muitos. Porque assim Deus vai te cobrir os meus pecados. Eu me arrependo, deixo e alcanço a misericórdia de Deus. Ezequiel 36. A partir do 25 em diante diz, coração do homem é mal, perverso, ruim. Coração de pedra. Mas eu vou trocar. Vou trocar. Vou colocar um coração manso, bom, amável, de carne. Versículo 31, do capítulo 36, de Ezequiel diz. Então, quando vos lembrares dos vossos maus feitos e dos vossos maus caminhos, terei nojo em vós mesmo de vossas abominações. Crente não tem passado. Crente tem testemunho. Quem tem Jesus... Quem tem Jesus não volta pro passado, tem vergonha dele. Eu tenho vergonha de tudo que eu fiz no mundo. Passado você não muda. Mas o teu presente levanta. O futuro, Deus dá a ordem ao teu respeito. Proverso 18 e 21. A morte, a vida, tá no poder da tua língua grande. E tu comerá o fruto que sai da tua boca. Abre tua boca dentro de casa, desliga a televisão. Profetiza na tua vida a vitória. A vitória em Cristo. Nem a vitória no bar. Nem na casa de ninguém. Nem assistindo novela, nem filme diabólicos. A vitória não tá no WhatsApp, nem no Face. Você não tem que contar seus problemas pra ninguém. É joelho no chão. Boca no alto. Boca no... Boca pra cima. Olhe para o alto. De onde veio o teu socorro? Salmo sem medo. Leia a Bíblia todo dia. Busca a Deus. Ouça, pastor. Eu não gosto de ler. O YouTube tem milhões de palavras. Irmãos, por que é tão mais fácil as coisas erradas? YouTube, você não cansa. São milhares de palavras de Deus. Bíblia. Eu estudei o livro de Daniel capítulo por capítulo. Na televisão. Estudei o livro de Daniel. Estudei Jeremias e Ezequias. Porque eu não entendia o que tanta coisa que era. Tanta visão, tanta visão, tanta visão. Hoje eu tô consciente que isso aqui é a boca de Deus aberta, fechada, mas praticada. Praticada. A Bíblia é a boca de Deus na sua vida quando você pratica. Quando você não pratica, sabe o que é? A onda do mar vai e volta, vai e volta e continua no mesmo lugar. É como um vento passa e ninguém vê. Como uma fumaça some, desvanece, desaparece. Pelo amor de Jesus, você pede, 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 pede. A tua boca é pedir. A minha também é. Bom, a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se, vos há. Tá fazendo o que pra ganhar? Você tá fazendo o que pra ganhar? Pra obter? Pra receber? Porém, eu te digo. Deus dá a cada um segundo o fruto de suas mãos e o caminho pra onde você vai. Cada centavo, cada dízimo, cada oferta, cada cesta básica, cada camisa, roupa, blusa, cada copo com água, com suco, cada prato de comida. Tudo que você fizer por uma pessoa, você está fazendo por Jesus Cristo. Aonde tá aí? Mateus 25. Te deixo mais um versículo maravilhoso. Lucas 16, versículo 9. Gaste, grangeai, gastai, investi. Tudo que você ganhou no mundo de injustiça. Se é advogado, trabalhe pra Jesus. Se é juiz, pra Jesus. É pedreiro, pra Jesus. Cozinheiro, pra Jesus. Fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Filipenses 4, 2. Faça tudo como se fosse pra Deus. Faça tudo. Limpe casa. Lave louça. Faça seu serviço no salão. No seu trabalho. Na sua empresa. Faça glorificando a Deus. Porque Deus dá a cada um o segundo fruto de tuas mãos. Faça pra glória de Deus. Eu descobri isso, irmãos. Eu trabalhei de compradão de ônibus. Ficava oito horas dentro do ônibus. Pregando a palavra e orando nas pessoas. E ajudando as pessoas. Nunca segurei minha mão. Eu não tô falando isso pra trocar a turumbeta não, viu? Eu tô falando isso porque o exemplo é arrasta. Palavra liberta. O conselho edifica. Mas é o teu exemplo que vai arrastar multidões. É o teu testemunho que as pessoas vão ver Deus na sua vida. É com a sua maneira de agir. Não adianta falar. Falar. Esse ditado. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. A voz de Deus. A voz do povo. Não é a voz de Deus, né, irmão? A voz do povo é a voz do diabo. Porque eles somentem, roubam e defraudam. A voz de Deus é aqui, ó. A Bíblia. Aberta e fechada. Só que fechada você não lê, né? Então abra. Tome vergonha. Leia a Bíblia. Abra a Bíblia. Abra a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Ouça e coloque em prática pelo amor de Jesus. Aleluia. Glória. O próximo grande evento que vai acontecer no nosso Brasil e no mundo é o arrebatamento. É porque nós já estávamos vivendo o arrebatamento. O arrebatamento está aí na vida de todo mundo. De toda a terra. Mas o arrebatamento é o próximo grande evento. Que o mundo vai ficar pasmado. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse em Mateus 24. Em Lucas 17. Todo capítulo. Leia. Não fica querendo o versículo mastigado, não. Que aconteceriam todas essas coisas. Morte. Peste. Praga. Fome. Nação contra nação. Reino contra neino. Pessoas contra pessoas. Etnias contra etnias. Daí, outra coisa. Lucas 17 e 29. Que eu já preguei isso. O mundo seria igual Sodoma. Da mesma maneira. Homossexualidade. Umas bichas. Uns gays. E eu falo mesmo, viu? Um monte de gay e bichas sem vergonha. No altar. Dublando a Aline Barros. Dublando a Êxula. Cantando música evangélica. E dizendo que é garota. Dizendo que é menina. Não quer fregar. Não quer viver a verdade. E fica olhando pros homens. Tudo indo na igreja. E depois. Um cara de pau ainda fala. Aí eu tava oprimido dentro da igreja. Tava oprimido, Satanás. Porque tu não leu Bíblia. Porque tu não orou. Porque tu não rejeitou o pecado. Porque tu não se dobrou pra Deus. Não orou na madrugada. Mas sabe o que ele fala pra mim, pastor? Sabe o que eu vejo em você? É muito ódio. Eu tenho ódio mesmo. Do pecado. Do diabo. Da mentira. Do engano. Aí eu vejo em você muito ódio. Eu fiz uns três vídeos de ontem pra cá. Quem disse que o amor é sexo? Quem disse que o amor é gozar? Transar? Quem disse que o amor é o teu desejo? É. O povo acha que masturbação e pornografia é amor. Amor que vai te levar pro inferno. Viu? O amor de Deus é ágape. É amor incondicional. É o amor que Jesus disse. Quem me ama, me obedece. João 10. Quem me ama, me ouve. Me segue. Anda nos meus caminhos. Esse amor que você acha que é amor, é amor do inferno. É amor do diabo. Não, mas você tem que respeitar. Eu vou te falar o que você tem que respeitar. Palavra de Deus. Colocar em prática. Respeitar o ser humano, sim. Eu tô mandando. Nem fazendo apologia a ofensas. Nem a agressões. Eu não tô fazendo apologia a matar. A ofender ou agredir ninguém. A gente ama. A gente respeita o ser humano. Porque todos têm direitos iguais. Mas a gente respeita a palavra de Deus. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele respeitou a palavra de Deus e pregou na cara de todos. Profeta é quem aponta o dedo na sua cara e diz. Larga o pecado pra você não ir pro inferno. É quem tá ganhando o cargo de documento de casamento. E tu vai mudar de casamento. E tu vai trocar de casamento. E tu vai trocar de casa. Vai trocar de carro. Não dá tempo, não. Dá tempo, não, pastor. Não dá tempo mais trocar de nada, pastor. Não dá tempo mais pensar em riqueza. Ah, eu quero ganhar um milhão? Quero. E se eu não ganhar? Vou servir a Deus sem um milhão. Se eu não ganhar nada na minha vida, eu já tenho o suficiente pra adorar a Deus pra sempre. Se Deus não fizer nada por mim, eu já estou suficientemente cheio da presença dele. E tudo que Deus já fez por mim na cruz e hoje, é o suficiente pra mim não voltar pro mundo nunca mais. Você tá de pé. Continui. Você tá caído. Levante. Levante. Oração pra quem tá caído. Tu sabe qual é? Toma vergonha na tua cara. Levanta porque tá sendo aleijado. Tá cheio de cadeirante que queria ter só a oportunidade de andar. Tá cheio de leprosos, aidéticos. Tá cheio de cancerianos que só queriam estar com a boa saúde pra ir pra igreja. E você tá com a saúde boa, tá reclamando de quê? Faltou comida? Vá orar. Que Deus manda. Vá pra igreja. Vá buscar a Deus. Deus faça culto na sua casa. Deus dá a cada um segundo frutos das tuas mãos. E o caminho do Deus. Tá fazendo o quê da tua vida? Pra ser essa graça. Que já é um favor imerecido. Você já é cheio da graça de Deus. sem merecer, igual a mim. Nós somos cheios da graça de Deus. Sem merecer. E trabalhando pra Jesus. Imagine ganhando alma pra Jesus. Pastor, Deus vai te abençoar tanto, tanto, tanto. Com fé em Deus, este ano ainda nós vamos nos conhecer. Nos abraçar. Fazer uma obra linda nas avenidas dos travestis. Vamos na porta de boate gay. Vamos morar. Vamos ganhar alma de gay. Travesti, lesca, prostituta, garoto de programa. Porque eu convivi com vários. Eu tive casos. Eu tive relacionamentos com garoto de programas. É rota. É uma vida destruída. Eu tive relacionamentos com casais. É, irmão. É horrível. Tem que falar. Eu tenho que expor essa vergonha. Mas Jesus, Jesus transformou minha vergonha em dupla honra. Hoje eu estou servo de Deus. Me chamavam de tudo quanto era nome. Os nomes feios que eu já disse aqui. Eu vou repetir, não. Mas hoje me chamam. Lá vai o pregador. Lá vai o ministro do evangelho. Lá vai o pastor Flávio. O missionário Flávio. O profeta. O que ora. O que ama a Andréia. O que se tornou homem de Deus. Aleluia. Porque no lugar da minha vergonha, Deus me deu dupla honra. E eu tenho uma palavra para a tua vida. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Aleluia. O cara, tenha temor de Deus. Tenha atitude. Deixe de ser frouxo, covarde. Metroso. Timóteo 2 diz. Não te dei. O espírito de covarde. Mas de ousadia. De valendo. Jesus foi morto numa cruz. Pelos nossos pecados. Por falar a verdade. Não foi por plantar a boa carne, não. Eu estava vendo um vídeo de um travesti dizendo que Deus... Jesus tivesse carne hoje na terra. Ele estava em parada gay. Já viu esse vídeo? Travesti falando que Jesus ia na parada gay, ia na boate gay. Talvez. Talvez ele iria. Mas para salvar vidas. Não para ser homem em você. Jesus foi na boca. Num prostíbulo. Eu vi Jesus na vida. Eu estava com 150 forúculos no corpo, pastor. O nariz todo destruído de droga. Eu não tinha... Olha aqui, ó. Aparelho. Olha que lindo. Eu não tinha o dedo na boca. Tudo podre. Agora eu uso aparelho caro. Porque Deus me deu. Meus olhos minando conjuntivite. Sobrancelha. Minha cabeça toda cheia de cicatrizes. O meu cabelo virou vidro. Eu fiquei pesando 39 quilos, leproso, dormindo na rua. Passando noites, dormindo no meio do esgoto. De febre. Verdade verdadeira. Eu levantei a mãozinha para o alto e disse. Meu Deus. Eu não pedi para nascer. Eu não nasci viado, ladrão, drogado. Eu não nasci gay. Eu não nasci assim. Se o Senhor existe, pai. Me tira dessa vida. Me tira dessa vida. Que eu vou te servir para sempre. Eu nunca mais vou sair da tua presença. Isso se chama compromisso. Isso se chama aliança. Isso não tem volta. Isso não tem fim. Aliança com Deus é para sempre. Glória a Deus. Vivemos uma geração Nutella. Mi, 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 mi. Pare de me julgar. Plante o amor. Pregue o amor. Ai, irmão. Misericórdia, viu? Tome-lhe vergonha. Uma dose bem grande de atitude. Caminhe na presença de Deus. Faça a obra de Deus. Vá resgatar almas para Jesus. Pregue o evangelho. Deus não ajuda quem precisa. Se Deus ajudasse quem precisa, não estaria cheio de mendigos, mortes, pragas e pestes no mundo inteiro. Deus ajuda quem tem fé, quem busca e quem procura ele. Deus ajuda quem dá lugar a Deus. Quem tem fé, pois sem fé, Hebreus diz o quê? O que que diz? Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé em Jesus. Mude seu comportamento. Mude suas... Desculpe. Mude suas atitudes. E você verá o melhor de Deus na tua vida. Nunca mais minha vida foi a mesma, irmão. Fui fumar pedra, a pedra não fez efeito. Liguei pra minha família, me levaram pra uma casa de recuperação. Na casa de recuperação, nos quatro primeiros dias, eu achei que era tudo mentira. Quando eu li a palavra, eu disse, é verdade. Relações homem com homem é pecado. Eu não quero mais. O diabo me tentou dentro da casa de recuperação. Botou... O diabo colocou na minha frente uns cabras safados, sem vergonha, que diziam ser homem e foram lá me tentar. E eu disse, saia do meu quarto. Ah, mas você não gosta? Gosto, mas não quero mais. Aleluia. Tudo aquele que quiser vir a Deus, tome sua cruz. Negue a si mesmo e receba Jesus como seu salvador. Quatro dias eu fiquei desvindo. Quatro dias na casa de recuperação, eu aceitei Jesus como meu salvador. Falei, nunca mais. Eu me deito com homem, nem com mulher, nem com demônio, nem com cão, nem com nada. Eu vou viver a presença de Deus na minha vida. Pedi minha família uma Bíblia, li Bíblia, com dois meses eu fui batizado nas águas. Viu? Dois meses. Eu já falava em línguas estranhas, já pipocava no poder, rolava no chão, já gritava, já pregava. com menos de um ano eu fui ungido a missionário. Foi. Pastora e três pastores me ungiam a missionários. Missionário. E me deu um mói de chave desse tamanho. Eu falei para a questão de chave. Agora você é missionário. Eu falei, é. Não vou viajar não? Para a Índia? Para a África? Para os Estados Unidos? Quero ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre, lá para as cataracas do Iguaçu. Quero ir para a Fortaleza. Era, missionário. Aí o pastor riu da minha cara. Disseram, não, meu filho. A gente ungiu você a missionário. Você tem uma missão. Falei, qual é? Vou viajar para onde? Você vai viajar lavando os três banheiros da igreja, abrindo a igreja de manhã e de noite. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E você vai lavar os 200 bancos da igreja. Ah, é? E missionário e pais é isso? É. Porque os pastores e os missionários hoje é ungido com um ano, dois anos. Não quer lavar banheiro, não. Quer limpar chão, não. Bando de cara de pau. Bando de cara de pau. A escada, ali, ó, a escada para tu limpar. Ali, ó, irmão, os tapetes para tu lavar. Comer muito arroz e feijão. Estudar. Aí, eu percebi, é verdade. Primeiro, ninguém... Só canta, né? Mas viver que é o difícil. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, senhor, mais humilhado e cheio de amor. Só da boca para fora. Porque na primeira humilhação, tu pega o cabo de vassoura que é matar o crente. Na primeira prova, você acha que eu não passei por tudo isso? Passei. Passei. Pequei. Caí. Ralei a cara no chão. Levantei. Nunca fiquei caído. Levantei. E fui fazer a obra de Deus. Tenho um ano lavando a igreja, limpando a igreja, ungido a missionário. Depois fui trabalhar, fui ser missionário na empresa de ônibus. Na empresa de ônibus, fui ganhar. Hoje, cobradores e motoristas estão aceitando Jesus e dizendo, sabe o que pra mim, pastor Bé? Eu lembro quando você pregou pra mim. A palavra não voltou vazia. Motorista de ônibus, mulher e homem. Cobrador, adúltero, sem vergonha. Falou pra mim, olha, Deus usou você pra mim. Eu vivia na masturbação e na pornografia. Hoje eu sou servo de Deus, porque Deus usou você pra mim. É? Lindo. Lindas. Hoje, na presença de Deus. Povo lindo de Deus. Por isso que eu gosto de falar assim. Trabalhei oito anos de cobrador de ônibus, irmãos. Apanhando até na cara e eu apanhei. Porque a passagem aumentou, quem apanhou foi o cobrador. Eu queria matar o homem. Eu queria matar o homem dentro do homem. Peguei o instintor pra matar ele. Aí Deus disse, tu não é mais a Flávia, não, cabra. Tu é meu servo. Cala a tua boca. E perdoa ele. Aí na delegacia eu perdoei o rapaz e adorei por ele. E retirei a queixa. Num tapa na cara que eu levei dentro do ônibus. Depois eu fui entender que no mundo eu bati. Agora eu vou apanhar da de Deus. Da presença de Deus e do que Deus quiser. Pra eu me tornar o homem que eu sou hoje. ralei, voltei a estudar, terminei ensino médio. Primeiro eu tava na sexta série. Como é que eu vou ser pastor na sexta série? Fumando maconha, cheirando cocaína, caindo. Como é que você é pastor, vai ser pastor se masturbando, desejando um homem, desejando tudo quanto é mulher. como é que você vai ser pastor mentindo, traindo, brigando, igual cachorro dentro de casa. Ministério começa dentro da tua casa. Pra mim entender isso, pastor. Anos, anos de luta, experiência. A fé, a aprovação, a paciência. Não são coisas que Deus envia do céu. Você pede fé, Deus manda a prova. Você pede amor, Deus manda gente insuportável pra tu aprender a amar. É, pastor, tu não tá aprendendo a amar na igreja? Dá vontade de dar um murro, mas tu vai orar por eles. Vai amar, ensinar, te mostrar com amor, com sabedoria. Isso que eu sou pastor hoje. Eu tive, estou aprendendo a ser assim. Bédio, paciência, cai do céu não. vem luta pra provar a tua paciência, que produz a esperança e não nos traz confusão. Terminei ensino médio, fui, passei no Enem, é, a maioria no chutômetro, viu? Esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim. mas estudei bastante também e passei, fui fazer teologia, fui fazer curso de líderes, fui ungida pastor, arrumei uma mulher, olhei pra aquele tamanho de mulher, falei, essa mesmo que eu quero. É, porque até escolher, tu tem que saber escolher. Casa com o primeiro tribofú, que tu vai se arrepender. Casa com prova, um mês, quer se separar. Não. Eu olhei o tamanho da mulher que Deus colocou na minha frente e falei, quer casar comigo? Quer namorar comigo? Eu não vou ter dificuldade de amar uma mulher linda dessa. Mansa, boa, amável, doce. Mulher mansa, quase impossível. É impossível! Só Jesus pra fazer mulher mansa. Só Jesus. Eu não sou manso, eu procuro, ela vem no céu, eu pego um pouquinho às vezes. A minha mulher é mansa, virtuosa, maravilhosa. Deus me deu uma mulher que quando eu grito dentro de casa, ela vai com o joelho orar. Ela não grita quando eu gritava, tá? Quando eu gritava diante de Cristo, eu falo pra você, não sei o que é discutir e brigar com a minha esposa, pastor, a gente não briga. A André é um exemplo de mulher, é um exemplo de esposa. mansa, boa, amável. Eu falei, você quer casar comigo? Eu era um travesti, gay, ladrão, bandido e drogado, mas hoje eu sou servo de Deus. Eu prometo servir a Deus e amar você, como Jesus ama a igreja. E hoje eu tenho certeza que ela me ama. Quatro anos de casado. Nós fizemos dia 21 de abril. Quatro anos de casados, felizes, muita prova, muita luta, ganhamos o Brasil, já viajamos a metade, mais da metade do Brasil pregando a palavra. Fomos pra televisão, vamos pra fora do Brasil, vamos agora pastorear uma igreja no litoral, viu? Vamos abrir o ministério, vamos cuidar de uma casa de recuperação, vamos ajudar gays e travestis que tá aí dessa vida, quem quiser, quem quiser, quem quiser e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Aleluia! Amém, povo lindo de Deus! Eu agradeço essa rica oportunidade. Você na sua casa, dê o glória a Deus bem alto, bata a palavra pra Deus e receba Ele como seu salvador. Beijo no coração de vocês, eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus! Obrigado, pastor, obrigado! A sua vida tem abençoado muito o nosso ministério, né? Deus abençoe a você agora. Tô feliz com esse ministério que você vai atávido lá, atávido em igreja. Já tá quase tudo certo, nós vamos pra o litoral, vamos pastorear uma igreja, não é pequena, não tem ninguém na igreja, só eu, Andréa, e o pequeno exército que nós já estamos montando, né? Precisamos de muita oração, cobertura espiritual, viu? Com toda certeza você vai pregar lá. Olha a Andréa falando que é pra deixar você falar. Viu? Pode falar, pode falar, quero conhecer. Todos nós vamos pastorear, cuidar de uma igreja e com fé em Deus você vai estar lá com a gente, viu, pastor Berk? Vai pregar e vai adorcer muito, te prepare. Amém, glória a Deus. Senhor, vem pra cá, eu quero ir lá na igreja também, o senhor e a missionária Andréa aí. Em nome de Jesus. Tá, pastor Bíblia, obrigado, missionária, Deus abençoe você. Cadê você, Andréa? A ocupada. Um beijo no coração. Um beijo. Tchau. Tchau. Aleluia, glória a Deus. Glória. Que palavra maravilhosa, meu. Que palavra. Que palavra. Glória a Deus.